A Procuradoria Geral da República considera inconstitucional uma lei distrital que institui sistema de cotas somente para estudantes que cursaram os ensinos fundamental e médio nas escolas públicas do Distrito Federal. O Ministério Público Federal questiona no Supremo uma lei do Distrito Federal de 2004. A norma obriga as universidades e faculdades públicas do DF a reservar nos processos seletivos 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas locais. Segundo o MPF, não há qualquer problema no sistema de cotas. A inconstitucionalidade está na restrição regional, isso porque a norma limitou os beneficiários aos estudantes da capital do país. Para o MPF, não existe nenhum fundamento que justifique a exigência do requisito regional. A instituição acredita que, ao contrário do critério de condição social, o local de origem de uma pessoa não pode ser fator de desigualdade de tratamento. A Procuradoria Geral da República acrescenta que a discriminação de ordem regional viola igualmente o princípio da isonomia. O relator da ação no STF será o ministro Gilmar Mendes.